E meninas, voltando com o vídeo, eu vim mostrar hoje as roupinhas que o Miguel ganhou de presente. Quem viu o vídeo anterior eu mostrei só os brinquedos e pro vídeo não ficar muito grande, pra subir mais rápido, eu tô gravando esse vídeo agora das roupinhas, tá? O Miguel ganhou esse macacão jeans que é a coisa mais linda, ó, foi o meu cunhado que deu. Olha atrás, que coisa linda, eu tô apaixonada, eu amo o macacão, eu amo o Miguel de macacão, ele tinha muito quando era... agora, se eu não me engano, eu acho que ele tá com um, mas nem tá servindo mais, já tem bastante tempo que eu não visto nele. E esse aqui é bem estilosinho, ó, é lindo, né, muito lindo, gostei pra caramba desse macacão, tá com três anos, serviu nele, ganhou esse macacão. Ele ganhou esse conjuntinho da Hot Wheels, que vem a camisa e a bermuda, ó, que lindo. De três anos também, tem regulador aqui dentro, então dá pra ele usar bem, porque o Miguel usa roupa de três anos mesmo, né, muito, muito fofo esse conjuntinho. Foi meu tio Robson que deu, meu tio Miguel. Esse aqui foi minha tia Ruth, uma bermudinha. Com essa camiseta, camisa, né, nossa malha é uma coisa bem gostosa, a malha. Aí, ó, me deu com essa camisa aqui, igual ela vê, ó, atrás ela tem estampa assim. Bem bonito também, eu amei a bermuda. Gostei demais dessa bermuda, com regulador também, linda, né? Ele ganhou esse conjuntinho aqui, que é essa camisa, com uma bermudinha joadrez, que é bem bonitinho também, foi a tia do meu marido que deu. Bem bonito, né? Ganhou esse aqui, esse conjunto de um amigo do meu marido da faculdade. Eles já terminaram a faculdade há tanto tempo, eles continuam a amizade. Ele foi no aniversário de um aninho do Miguel, ele vem aqui ver o Miguel. E agora no aniversário de dois aninhos ele veio também, trouxe esse conjuntinho aqui. Bem bonitinho, ó. Cachorro, Miguel, eu amo cachorro, o Miguel gostou muito também. Gostei também. Ele ganhou esse conjunto aqui da minha tia, que vem a camisa. Gostei da gola, olha que gracinha a gola. A estampinha de barquinho. E a bermudinha é assim. Bem bonitinho, né? Foi minha tirania que deu, esse conjunto aqui. Eu gostei muito. Ele ganhou uma calça jeans da minha prima. Ó, bem bonita. Só é um pouco comprida aqui, mas aqui ela já tá servindo de três anos. Mas aqui ela é bem comprida, mas não tem problema. Ele ganhou esse conjunto que eu tô louquinha com ele, de âncora também. Olha que lindo. Da minha prima Carla que deu. Com essa bermuda aqui, ó. Ela comprou na Riachuelo também, junto com o meu tio, que comprou o da Hot Wheels na Riachuelo. Aí veio essa bermudinha lindinha, estilosinha. Com essa camisa, gente. Que essa camisa é muito linda, olha. Muito fofa, né? Gostei bastante. E esse aqui, ó. Ele ganhou da minha amiga lá da igreja. Da Cristal Graffiti. Olha que coisa linda. É de tecido. A cor, eu amei a cor. Atrás, ó, de bolso. Bolsinha do lado. Nossa, muito linda essa bermuda. Eu amei essa bermuda. Minha amiga que deu. Esse aqui também ele ganhou da minha amiga lá da igreja. Foi um conjuntinho, igual ao Polo, que eu amei também. Bem bonito. E a cor também, muito bonita, né? A cor dele. Com esse, com essa bermudinha aqui, ó. E vai combinar tanto com o tênis que ele ganhou da minha outra amiga lá da igreja. Que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Vai combinar demais esse conjunto aqui, com esse tênis aqui, ó. Que ele ganhou da minha amiga lá da igreja também. Ficou lindo, gente. Tô toda pra lavar tudo pra começar a usar nele. Esse final de semana, né? Na igreja. Aí, ele ganhou esse conjuntinho aqui, que eu não sei quem deu. Mas eu gostei também, por ser fresquinho, bonitinho. Bem mudinho de tactel. Com essa roupinha aqui, né? Bem bonitinho. Ganhou uma camiseta assim também, que tava no embrulho. Mas eu não sei quem deu. E ela é bem bonitinha. Eu gostei do desenho. Tá tanto calor, tanto calor. E eu que se afasta no pé. Tá esquentando demais. Ganhou essa camisa aqui, ó. Bonita do Pequeno Príncipe. Ela é um azul marinho. É uma cor diferente. Eu não sei se é azul marinho, se é um cinza escuro. Ela não é preta, não. Mas é bonita, ela. Pequeno Príncipe. Ganhou esse conjunto aqui, que eu achei uma graça. Do cachorrinho. A camisa. A camiseta, ó. Aí, ele abre a boca do cachorro, assim, ó. O cachorro tá segurando o osso. E a bermudinha dela. Só que é bem grande. Tamanho seis anos. Aí, assim. Mas eu gosto de Miguel com bermudão bem comprido. Eu gosto. Acho que fica bem bonitinho também. Esse aqui eu não vi ainda se serve nele. Mas ele ganhou esse conjuntinho que eu gostei. Bem bonito. Eu não sei quem deu. Ele ganhou essa camiseta também. Que eu gostei da gola. Achei bonitinho essas duas... Esses dois botõezinhos, né? Na gola. Ganhou essa camiseta. Ganhou esse outro conjuntinho aqui, ó. Uma bermudinha de tactile. Bem bonitinho. Ó, que gracinha. No cadarço. E com essa camisinha aqui do Mickey. Camiseta do Mickey, ó. Gente, eu tô louca pelo Mickey. Eu sou doida pra fazer uma festa do Miguel pelo Mickey. O pai dele que fica com frescura, eu não quis deixar até hoje. Mas eu tento convencer ele. Eu acho lindo. E o Miguel tem tanta sandália, roupinha do Mickey. Mas pra festa, o pai dele não quer. Aí ganhou essa. Ganhou essa camiseta aqui, totalmente branca. O que eu amei, gente. Porque eu gosto muito de usar Miguel com camisa aberta, assim, de botão na frente. Com camiseta por baixo. E às vezes eu quero uma camisa branca e não acho. Toda branca, assim. Porque às vezes a camisa já é muito fantasiada por fora. Então, por dentro, não é legal colocar uma fantasiada, né? Aí eu não acho. E agora, ó. Ele tem. Eu gostei bastante por conta disso. Que eu uso muito ele com aqueles bermudones e camiseta aberta com camiseta por baixo. Ganhou essa camiseta do Ben 10. Que não serve nele. E eu não sei quem deu também. Ganhou uma bermuda. Ganhou duas bermudas iguais, né? Na verdade. Quase todas. Quase iguais. Essa vermelha aqui. É um vermelho mais rosado. Com um bolsinho do lado. Tem um bolsinho do lado, assim. E ganhou essa outra aqui, que é quase parecida. Mas é mais puxada pro vermelho. Ó. Essa aqui é mais puxada pro vermelho. Tem cintinho. Tem pouca diferença nelas. Não tem bolsinho do lado. Ganhou esse aqui também. E ganhou essa bermuda aqui também. O mesmo tanto de verde que a minha tia me deu, que tem âncora. Mas eu não sei quem deu também. E ganhou esse conjuntinho aqui, ó. Eu gostei demais da cor. Bermudinha linda. Ficou uma graça nele. Esse aqui foi o menor roupinha que ele ganhou. Que é tamanho dois anos. Eu tenho que usar bastante pra ele aproveitar. Porque, assim, tá servindo nele. Mas vai servir pouco. Eu creio que até o ano que vem já não serve mais. Mas bem bonitinho é o desenho. Um esquilo. Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Ganhou esse parzinho de tênis, né. Que eu mostrei que combina com a... Foi a amiga minha da igreja que deu. E eu achei ele uma graça. Olha que lindo. Bem homizinho. Bem homizinho, né. Ó. Eu gostei bastante também. Muito lindo. E ganhou esse abagute aqui. Gente, eu amo. Eu amo calçado assim. Eu amo. Miguel tem. Esse aqui tá um pouco grande. Mas eu não vou trocar. Porque é número 24. Miguel calça 23. Mas tá sobrando só um pouquinho, assim. E no domingo ele só quis ficar calçado com esse sapato. Por causa do carro. No domingo ele ficou o dia todo com ele no pé. Mas não sujou não. Tudo assim. Mas eu não vou trocar não. Vou deixar que daqui a pouco serve nele. E olha que linda. Eu amo o Miguel assim. Porque quando ele tiver malzinho eu posso colocar assim. Só. Pra ele usar assim, ó. Fica uma fofura no pé dele. Eu gosto demais. Demais. E foram esses os presentes que Miguel ganhou. De aniversário. Eu gostei muito. Porque ele ficou muito feliz com os brinquedos. Eu gostei muito das roupas também. E ele adorou os brinquedos, gente. E foi assim. Tudo coisa que ele gostou. Que ele queria ganhar, entendeu? Por isso que eu gostei bastante. E eu quero agradecer a quem deu os presentes. Se estiver vendo esse vídeo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo presente. Eu adorei. Miguel também amou tudo. Porque tem uns que eu não... Mas eu coloquei em agradecimento no Face. Nos grupos no WhatsApp. Porque tem uns que as pessoas não falam. Não escrevem. Então não tem como agradecer pessoalmente. Mas foram esses os presentes, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.